Amigos do Porto AJC, 24 horas, bom dia! Na noite de ontem, dois elementos em uma moto YBR de cor preta, na Factor, fizeram um assalto nesse posto combustível, não sabemos o que foi levado. Geralmente ele leva um apurado, né? Nós tivemos a informação com o pessoal da PM, que realizou diligência no sentido de localizar esses elementos, mas até o momento eles não foram localizados. Então fica aí o registro de mais uma ação dos maleantes aqui na cidade de Floriano, nesta noite de sábado para domingo, contra esse posto de combustível. Porto AJC, 24 horas com você!